Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado ou neon Cabelo embaraçado, encaracolado Raça, fari, rock'n'roll Tranquilidade na cabeça Quem é da paz tem sangue bom É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz Trazer a paz, fazer amor, fazer o som É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz Trazer a paz, fazer amor, fazer o som Qual é a sua, meu rei? Rei! Eu só quero passar Bota a mão na cabeça e deixe o corpo rodar Eu quero ouvir o índio cantando Fumando o gachimbo da paz E a sua cabeleira, beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ouvir o índio cantando Fumando o gachimbo da paz E a sua cabeleira, beleza É chique, chique, chique demais Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado ou neon Cabelo embaraçado, encaracolado Rastafari, rock'n'roll Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado ou neon Cabelo embaraçado, encaracolado Rastafari, rock'n'roll Tranquilidade na cabeça Quem é da paz tem sangue bom É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Trazer a paz Fazer amor Fazer o som É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Trazer a paz Fazer amor Fazer o som Qual é a sua, meu rei? Rei! Eu só quero passar Bota a mão na cabeça E deixa o corpo rodar Eu quero ouvir o índio Cantando Fumando o gachimbo da paz E a sua cabeleira, beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ouvir o índio Cantando Fumando o gachimbo da paz E a sua cabeleira, beleza É chique, chique, chique demais